Muitos me conhecem sem ter meu nome Outros me conhecem só de ouvir falar Algum ouçam de perto e outros de longe Com licença eu vou me acrescentar Vamos dizer mais uma vez, muitos me conhecem Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Algum ouçam de perto e outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou daquele que solucionou Eu sou um homem que confia em sua vida Eu sou de ouvir falar Eu sou um homem que confia em sua vida Eu sou um homem que confia em sua vida Faz ter sido uma mulher do ar Quando toca em sua vida Eu sou um homem que confia em sua vida Eu sou um homem que confia em sua vida Eu sou um homem que confia em sua vida Eu sou um homem que confia em sua vida E se pede lá, é só chamar Não deixe de formar em daqui É grande que não tem Tente lá, é só chamar Não deixe de formar, não deixe de formar E se pede lá, é só chamar Aquele que te ouviu chorar Eu sou um homem que me vejo em mim Aquele confinante na minha frente Mas que é teu homem que me vejo lá Eu sou um homem que me vejo lá Eu sou a luz que me vejo A força como a sua A tua palavra A luz que me vejo lá Eu sou um homem 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 que me vejo lá Música Música E eu te joelho de levar sombra, dizendo, passa lá em casa, passa na minha casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, passa lá em casa, vai na minha casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, e eu te joelho de levar sombra em casa, A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.